O plantão dessa equipe do Corpo de Bombeiros começou daquele jeito. Eram quase oito horas da manhã quando eles receberam um chamado importante. Fomos acionados para uma parturiente de nove meses no bairro Goiá. Falaram que era bolsa rota, que já tinha rompido a bolsa, mas ainda não tinha. Chegando lá, nós constatamos que ela já estava de três em três minutos de contrações. A Silvânia e o Luiz já são pais de quatro filhos. Eles vieram para Goiânia cuidar da saúde do mais novo. Grávida de 38 semanas, ela nem imaginava que daria a luz nesse final de semana. Uma surpresa para o casal. Ela estava prevista para vir entre segunda e terça-feira. Mas assim, como diz, a gente faz um plano, o médico faz um, mas Deus faz outro na nossa vida. A sargento Mônica, o cabo Mendonça e o soldado Macedo levaram Silvânia e o companheiro dela para a maternidade e nascer cidadão. Mas na hora de descer da viatura... Ela disse, não quero descer. E já vai nascer. E logo a criança já nasceu. Ele nasceu saudável, forte. Forte como a mãe, que teve todos os cinco filhos em partos normais. Ela nasceu com 49 centímetros, 3 quilos, 230, super bem, saudável. Está chorona, mas está tranquila. Já mamou e graças a Deus está tudo bem. Mãe e filha estão em observação e devem passar a noite aqui na maternidade. A família é toda de Anápolis e eles voltam para lá assim que as duas receberem alta. Uma enfermeira ajudou na hora do parto. Mas o trabalho ficou mesmo com a sargento Mônica, que também é mãe e nunca tinha passado por uma situação como essa. Foi uma experiência emocionante, porque assim, a gente já passou, sabe como é que é, né? O tanto que é bom. E uma ocorrência diferente, né? Não é o que a gente está acostumado todo dia, que às vezes é alguém que está passando por um momento difícil. É um momento de alegria, né? É um momento muito bom. É um momento que a gente está passando por um momento que a gente está passando por um momento que a gente está passando por um momento difícil.